É, tá cada vez ficando mais difícil de eu escolher qual que nós vamos dar um rolê, mano. E potência aqui que você estima que tem quanto aqui, mais ou menos? Ah, uns 800 aí deve ser, né? Se não tiver, a gente mata o Esteban. Vou devagar. Coraçãozinho aqui já não tá gritando mais essas emoção, não, mano. Você andar num carro meio forte, você fica meio apreensivo, né? Eu não gosto de andar de passageiro, nem carro original. Fala aí, pessoal. Meu nome é Pascoal, pra quem não me conhece, hoje vamos gravar um bagulho da hora. Tá vendo isso aqui, ó? Levo 10. Esse carro aqui é do meu palheiro, mano. Ele tá aqui esperando a gente aqui na oficina do meu amigo Esteban, da ZN Motorsports. Ele vai levar a gente na casa dele e na garagem dele. Mas aqui tem um opalinha dele aqui que tá fazendo. Mas a cereja do bolo mesmo, a gente vai ver lá na casa dele. Cadê? Aqui, ó. E aí, beleza? O Cris Opala, mano. E aí, pessoal, beleza? E aí, mano? Mas os caras te conhecem como Cris Opala mesmo, ou não? É, Cris Opala Turbo. Opala Turbo. É. Mas Turbo mesmo só tem dois, né? Essa é... E que anda de evo de dia de semana. É, dia de semana a gente anda de evo. Aí, pra não judiar muito com os Opalas, né? Entendeu, entendeu. Os pivôs das longari, né? E aqui, o que tem de Opala seu aqui? Você vai levar a gente na sua casa, lá na garagem, lá pra mostrar as naves. Mas aqui tem uns brinquedinhos aqui, não? Tem. Esse aqui era meu, agora do Betão, né? Ah, esse aqui é o compound lá, ó. Vamos tirar aqui, pessoal, ver o pessoal que não viu aqui, ó. E aí você desistiu de Opala de arrancada? É, na verdade eu tenho um outro de arrancada que tá lá guardado. Ah. Mas pra andar aí em prova de... Outilau lá, nas listas lá? É. E aqui? Aí eu vendi, aí a gente tá montando esse aqui que é de rua. Sei. Opala turbo. Vai ser turbo também? Vai ser turbo. Esse daqui é um Paulo, o quê? Luxo? É, 79 esse carro aqui. O que você vai fazer nesse carro aqui? Você vai pintar o foco. Agora, manda pra pintar o foco. Abre o túnel aqui pra colocar um canto de blazer. Fazer caixa de roda e colocar um meio da Divino Preto. Esse aí é o projeto desse carro aqui. E de motor, o que que vai ter? É um 400 turbo forjado. Máximo aí, uns 600 cavalos. Uma flaquinha, 600 cavalinho. Não mais que isso aí. Tô pra andar na rua mesmo, pra passear, curtir. Então beleza. Então vamos lá ver os que tão prontos já, não? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Vamos lá. E aí, pessoal? Chegamos aqui na garajinha do cara aqui no estacionamento, onde ele guarda as naves aqui. E vamos lembrar, hein, mano? Deixa o seu like aí. Escreve no canal, tá ligado? Ajuda a nós. E coloca aí nos comentários aí qual que vocês acharam mais da hora aí. Vamos lá, vamos lá. E aí, Cris Opala? Essa daqui é a garagem do homem. Então o que que você tem aqui dentro? Então ali, a gente tem uma Saveiro Turbo, né? É oito balde, o fúlpio cruzado. Esse Opala aqui é um 70, um motor V8 350 Biturbo. Uma GTBS 2, aspiradinha básica, com uma Weber. Um grano luxo aqui, 71. É. Aspirado e injetado. Vamos lá, já já nós vamos lá pra trás. Conta daqui, depois nós vamos olhar os carros. Fala o que que tem mais aí. Beleza. Tem uma MV aqui, uma GTB MV. O Opala. Esse aí é aspirado com triplo de Weber. E um turbo. Um turbo que é o mais nervoso lá, que é o parrancado. É. Então, beleza. Pode ficar aqui, vamos contar aí. Conta aí como é que começou essa história, essa paixão por carro aí, mano. Então vamos lá. A paixão por carro é desde sempre, né? Meu pai era motorista de caminhão. Então o meu sonho era ser motorista quando crescesse, mas a gente passava meio apertado em casa, né? Se eu fosse motorista de caminhão, não vai dar muito certo, né? Aí a gente seguiu outros caminhos aí. Graças a Deus eu tenho dado certo. Aí numa nova etapa da minha vida aí, eu queria ter um carro turbo em casa. Sempre quis ter um carro. Sempre tive, desde 97 eu tenho um carro preparado. E aí eu consegui comprar essa saveira aqui. Começou com a pesão turbo? Comecei com a pesão turbo. E a ideia era ficar só num carro mesmo. Não era ter... É um carro assim de passeio, né? Não dia a dia. Mas aí surgiu a oportunidade de pegar essa GTB AMV aqui, que era de um cliente meu, que virou amigo. Ele comprou o carro aqui em São Paulo, foi pra Goiás com o carro. Quando ele chegou lá, a esposa dele falou que se ele entrasse com o carro na garagem, ela ia embora. Ixi, amarelou. E aí ele amarelou? Aí ele me ligou, falou, pô, você não quer ficar com o carro e tal. Aí quando é pra ser, vai ser. Eu dedico muito em Deus. E deu certo. Aí comprei esse carro, vim com ela de novo, de Goiás pra cá. É um carro que tá com 50 mil quilômetros originais. É o único carro original que eu tenho. A única coisa que coloquei nela foi um 6 em 2 e essa tava a 10. Aí eu queria, né? Depois disso aí, aí eu queria ter um 6 cilindros turbo, né? Aí já o negócio meio que deu uma mudada. Aí eu comprei aquele Opala Azul, só que eu fui buscar ele no Paraná. Quando o cara ligou o carro lá, o carro tinha uma Weber só, mas tinha um ronco maravilhoso, né? Aspirado. Aí eu vim embora pro carro, falei, puta, eu não consigo desmontar esse carro pra montar tudo. Aí na sequência eu comprei o 7.3, que era do Testa. Também foi uma oportunidade. E aí era um 6 turbo, tava completo, só que era um carro de pista, né? Não dá pra andar na rua, né? E aí foi indo. Aí depois daquele carro, foi o carro que tá na oficina, que vai ser um 6 turbo de rua finalmente. E aí depois surgiu a oportunidade de comprar esse carro do Magal. Foi o Magal que fez esse carro, né? Que é o V8 de turbo, famoso Kriptonita aí. Aí apareceu o grão luxo, que era do Eliton Scalês. Que anda na TT lá com o Opala Laranja da da Rabat. Isso. Esse carro tava numa agência à venda e enfim, aí a gente foi lá, conseguiu negociar, conseguiu comprar. E aí depois veio a S2, com oportunidade aí também, que era do Turcão. Aí comprei ela. É isso aí, depois por último peguei o Evo lá ainda. É, agora ficou, ficou mais, tá virando Nutellinha agora. É, agora ficou. E é isso aí, basicamente é, é isso aí. Você tem um gosto, você não é meio eclético, né? Porque você tá vendo que você tem aqui um Opala com V8 e tal, você não é aqueles caras tipo meio que... Não, eu não sou assim, é aquele cara que é ferrenho, né? Na verdade eu gosto de carro, e gosto de carro preparado. Então se o carro for bonito e for preparado, já me agrada bastante já. Entendeu? Gosto de variar as preparações, né? Então tem um carburado, tem um injetado. Então vamos lá, vamos começar daqui, você vai falar das preparações aqui, aí eu vou decidir em qual que eu vou andar, né mano? Que tá foda de escolher aqui, mano. Você falou pra escolher, mas tá difícil. Se quiser andar em todos, a gente anda. Vamos lá, tá tudo funcionando, né? Não é carro que não funciona aqui, ó. Não, não, não. A gente tá, os carros estavam lá no canto lá, a gente foi arrumar pra cá, funcionou todos, hein, mano? O máximo que precisou foi de um WDzinho pra dar uma ajuda. Então aqui, ó. Deixa eu filmar lá dentro também? Vamos lá, vamos lá, já a gente vai filmar. A Savera G3, é um 2.0, né? Bloco baixo. Intercooler, a Turbina K27. Projado, tudo, pistão biela. Pistão biela, plate. Oito bicos, quatro de oitenta e quatro de cento e sessenta, roda fônica. É um carro pra não ter nada, tem uns quinhentos, seiscentos cavalos. É por aí. Deve ter por aí, porque antes de ter o plate, a gente rachou o mancal. Então, pra rachar o mancal, tem que ter um pouco de potência, né? O câmbio forjado, primeira quarta do Sapinha. Aí a gente usa uma Foyotec, ainda das antigas. Esse carro foi montado em 2012, né? Sim. Olha, alavanca da G, FT200, booster controller, sonzeira. É um carro de rua mesmo. É um carro de rua. Direção hidráulica, vidro elétrico, funciona tudo no carro. E o tesão de andar, você anda com esse carro aqui direto, não? Procuro tentar fazê-los saírem uma vez por mês, né? Porque a gente tem a questão do trabalho também, então a gente não tem disponibilidade pra andar com os carros toda hora, né? Mas o funcional funciona todos, normalmente uma vez por semana, pelo menos. E aí eu procuro, pelo menos, dar uma volta no quarteirão aqui com eles pra dar uma andada, né? Mas aí, de vez, quando a gente dá uns rolês. Esse aqui, esse aqui foi a última aquisição, não? É, não, a última aquisição foi o Evo, mas depois dele veio a Puma GTB. Entendi. Foi a antepenúltima. Esse aqui, então, é um 8? É, é um V8 350. É com duas turbinas, roda fônica também, FT500, 16 bicos, né? No caso aqui, 8 de 40 e 8 de 210. Bobina independente. Bobina independente. Usa três bombas o carro. O interior dele é bem original. Não tem a caixa do ar, mas não tem ar-condicionado, né? Sim. A gente usa uma FT500. O câmbio é da Blazer Diesel, pra aguentar um pouco mais de torque aí. Esse aqui é um carro de rua mesmo, não é um carro de pista, então não é pra ficar... A verdade tem as rodinhas e tal. Se bem, as rodas, ficou legal essas rodas assim, né, mano? Tá muda, né, cara? Essa é a Tala 11. Foi feito caixa de roda. Penil são 295. A definição é na 44. É um carro bem gostoso aí de andar, de passear, né? A relação de câmbio é boa. É bem lisinho pra andar mansinho e quando você acelera é legal. É um carro bem legal mesmo. Aqui tem o quê? Uns 500 cv de potência também? A gente passou no Dino, acertou aí com 500 cv, porque o miolo desse carro, desse motor, ele é original, né? Não dá pra ficar abusando muito. Não dá pra abusar e como é um carro de rua, a gente tem que manter o câmbio diferencial. Se a gente aumentar a pressão lá, mesmo que o motor aguenta, vai começar a judiar das outras coisas, né? Então, a ideia não é essa. A ideia é um carro pra passear aí nos encontros e dar uma acelerada aí, quando tem abre um espacinho, você dá uma acelerada, mas nada demais também assim. Entendeu, entendeu. Aqui GTB. É. Qual que é a diferença da S2 pra esse daqui? Qual que é essa daqui? Aqui é uma MV. MV? É. A MV é Alfa Metais Veículos. A Puma, quando abriu as importações, na verdade, antes de abrir as importações, ali em 87, mais ou menos, ela foi vendida pra Alfa Metais Veículos. Então, a Alfa Metais Veículos pegou e deu uma mudada no modelo, né? Então, o que que eles mudaram, na verdade? A lateral do carro é a mesma, eles mudaram a traseira e a frente do carro e o painel de instrumentos. Os instrumentos são os mesmos, mas o painel ali é diferente. Basicamente, são essas as diferenças da S2 pra MV. E aí, qual que você gosta mais da... Em termos de dirigibilidade, essas coisas tudo igualzinhas, mudaram alguma coisa de suspensão? Então, esse carro aqui, ela é mais baixa, tem uma suspensão já feita, então é um carro melhor pra andar, assim, né? De dirigibilidade. Porque as duas são o motor sem cilindro do Opala. O motor sem cilindro do Opala é um motor pesado, né? Então, dá uma prejudicada na dinâmica do carro, né? A suspensão traseira é fecha de mola de Dodge, então não dá pra exigir muito. Mas os dois carros são muito gostosos e, assim, você sente que fica bem mais baixo no carro, né? Então, é gostoso. Os dois carros são bons de andar, os dois. Mas eu prefiro essa daqui ainda, a S2. Em termos de peso, você sabe quanto pesa um, quanto pesa o outro? Não, porque a Puma GTB, apesar de ser de fibra, ela é mais pesada do que o Opala, né? Ela é mais pesada do que o Opala. Se eu não me engano, pesa 1.300 quilos um carro desse daí, em torno de 1.300. Ela não é mais leve do que um Opala, não. O pessoal fala, ah, não, é um Opala de fibra, é mais leve. Não, não é mais leve, porque a fibra é muito grossa, né? O que determina... Que é um carro que foi feito pra andar na rua, então é... Exatamente. Se não, se for muito leve, vai trincar, né? É, só priorizar o negócio, você vai desmanchar andando, né, mano? Exatamente. Vamos ver os motores delas aí? Essa daqui é original ou não? Essa daqui é original. Essa daqui. É. E essa daqui é a puxadinha. Tem uma preparação leve, é um carro de passeio. Na verdade, o carro de pista é só aquele lá e o azul a gente tá fazendo uma mecânica. Essa é tudo de ir pra passear mesmo na rua aí. Ir nos encontros, curtir a vida um pouco, né? Então aqui é um aspirado, um 400, uma Weber 40, um comandinho, né? Um 278 não é muito alto, só pra dar uma embaralhada, um 6 em 2. Basicamente é isso aí, só. É o básico, o básico de uma preparação de raiz, raiz e Opala, né? Exatamente. Ele deve ter aí, sei lá, 180 cavalos, que é o que vem, né? Aí do resto do GES, essa é a roda original dela ou não? Essa roda não, a roda original dela é igual daquela lá. Essa daqui foi o ex-proprietário que pôs. É 15 na frente, 16 atrás. Mas é uma roda de época também, né? É, essas roda aí são difíceis e elas são bem bonitas, né? É, bonita mesmo, né? O nome aí é Aloy, nome dessas rodas aí. Ah, roda Aloy. Não é instaurada aí no interior agora, né? Eu peguei há pouco tempo. Aqui, pra quem nunca viu o interior do Mapuma, hein, mano? É. Olha lá, ó. Toca a fita, hein, mano? É, tudo bem. É bonitinho, mano, né? Gostoso de andar com o bagulho ali, mano. Gostoso. Olha só, mano, a posição de dirigir é muito louca, né, mano? Se ele fecha, deixa eu fechar a porta pra você ver. Gostoso, cara. Fiquei bonito? Fiquei bonito, não? Difícil. Agora, essa aqui vale a pena, meu, porque essa aqui eu já restaurei o painel. Ah, é? Senta aí, me explica se... Daqui é pra fazer pegar os carburados, né? Então, aqui já restaurei o... O rapaz colocou vidro, né? Os instrumentos. A gente colocou... Já acende tudo. Bonitinho. Os carros funcionam tudo. Funciona ar-condicionado, tem som, antena elétrica lá que vocês viram. Então, é um carro que tá bem conservado. Essa quilometragem é original. Eu peguei o carro com 43 mil. Caramba, tem 50 mil quilômetros aí. Com 50 mil. Por isso que ela é original. Eu optei por manter a original, né? Porque é um carro raro. Foi fabricado aí, que se tem conhecimento, 300 unidades. Vivo tem menos. E original menos ainda. Então, eu optei por manter a original pra conservar um pouco aí da história, né? Já tem um monte de carro preparado. Então, eu mantive ela original. Tá, mas você falou que aí você restaurou o painel. Mas, tipo, aqui é o painel, ele vem exatamente desse jeito aqui. É, o painel é exatamente isso daqui. Eu restaurei os instrumentos. Que você viu ali, tá meio amarelo. Tem um ponteiro cortado, que não funciona. Aqui, todos eles funcionam assim. Funciona tudo aqui, ó. Aí, ó. Votagem, combustível, pressão de óleo e a temperatura do motor. Ligar aqui, ar-condicionado. E que ano que é esse carro aqui? Esse carro aqui é 90. 90. Ele saiu até que ano? Esse carro saiu até 91. Quando o Collor abriu as importações, aí terminou de matar, né? A Alfa Metais, né? Que havia comprado a Puma. Então, não sobrou mais, né? Não tinha como, né? Competir. Esse carro aqui era o nacional mais caro que tinha. Na verdade, sempre foi um dos mais caros, né? Custava mais caro que um Landau. E a Santa Matilde é da mesma época, ou não? É, a SM é da mesma época. Eles eram concorrentes ali. É, por isso que eu não quis mexer. Porque é um carro que na época já era exclusivo, né? Então, você vai mudar, vai mudar pra quê, né? Pode crer. Tem o que mudar, né? Aí, mudado, você tem um de cada tipo, né? É, já tem bastante, já. Então, vamos lá, vamos lá. É, tá cada vez ficando mais difícil de eu escolher qual que nós vamos dar o rolê, mano. Vou te falar que esse daqui, apesar de ser original, mas é um negócio que eu nunca, nunca andei num, né, mano? Já nem em Santa Matilde, mano, mas aqui eu nunca andei, não, mano. É muito louco. Esse modelo aqui, dos três modelos, me falta a S1 ainda, né? É o modelo que me agrada menos. Mas é um carro zerado, né? E como eu queria completar, vai ficar legal com a outra. Aí, aqui. O que que temos aqui? Ok, esse aqui é um 77, do Sofala. Comprei ele depois da MV, trouxe do Paraná. É um 4400, com uma tripla de 44. Também não tem nada demais, a gente tá montando uma mecânica pra ele agora, né? Um 5 e 100 nítulos, pra gente andar aí no Rachinha, no Zaltilau. Isso aí. Mas é basicamente isso aí. A gente quebrou o câmbio agora no Dino. Dá pra andar, mas tá morto o câmbio. Sim. Mas é um carro legal, bem legal. Que a gente vem, né? Tô com ele desde 2015, então estamos com esse mental. Você pretende injetar ou não vai deixar ele daí pra... Vai ser injetado, ficou deitado aqui, os bicos por fora. Ah, você vai fazer? Tá. É, porque a gente vai pro Gear, vai pro tudo, né? Então... Não, é foda, né? Não tem o que falar, assim, de dirigibilidade, de tudo, né? É que um bagulho desse aqui é tipo meio que raizão, né, mano? Tipo, dá até dó, né? Ou não? Não, dá dó. Eu tenho dó, mas você vê, a gente ligou todos os carros aqui. Os injetados pegam na hora. Poxa, aqui é geleia, é tudo. Dó, a gente quer um pouco mais de prontidão dos carros, né? Mas é mesmo, é mesmo. Mas é animal o carro de andar, é gostoso. Na verdade, assim, quanto mais você usa o carro, melhor é, né? Como ele ficou muito tempo parado aqui, mesmo com a capa, tem muito pó aqui da rua, né? Então é um problema isso aqui pra gente. Mas pra andar na pista, a gente vai injetar pra conseguir extrair aí o maior desempenho possível, né? É isso aí, aqui também tem roda larga atrás, mas não é muito, né? Aqui, esse daqui é na caixa de roda original, hein? É na caixa de roda original, mas eu encurtei as pontas. Ah tá, você faz um trampinho. É, e se você for ver, não tem freio atrás do carro. Senão não ia acabar as rodas. É mesmo? E aí, e como é que faz pro rolê? Ah, é a frente, né? É mesmo? É, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, né? O cara abriu mão do freio pra ficar bonito o carro. O cara escolheu a renúncia, eu vou te falar que aqui a gente tá falando sobre preparação de motor. Se for falar sobre preparação de freio, é melhor nós ir embora. É, né? E esse daqui é o bichão. É, esse aqui é o carro que a gente pretende, na verdade eu tô montando uma aspirada e esse aqui é o tubo pra gente brincar também, nas provas de Altilau. É. Já é um carro que tem caixa de roda feita, né? Já não tem ali no interior. E aqui é um 4100, também não tem nada demais, né? É um 4100 forjado, com peças boas aí. Turbina mais dos 400. Eu já peguei o carro nessa configuração só com seis bicos, mas os seis bicos de 250, né? Bico Moran. Sei. Metanol e rodafônico, o câmbio é feito, o diferencial anda na 44. É básico, mas vai dar pra andar bem. Caramba, e a gente vai ligar daqui a pouco e é só o seis bico, o bico Moran, e ele fica lisinho de baixo, né, cara? Lisinho, o giro sobe bem rápido, você viu? É, eu vi, eu vi. É que eu já ouvi falar que esses bicos, assim, é muito bom, mas pra alta só, pra baixo fica meio... Então é conversinha, né, mano? Porque pelo menos pelo que eu vi aí, nós vamos funcionar daqui a pouco, o bagulho é... Pelo menos aqui funciona bem. Ah, da hora, paraquedas, lá tudo novo. Esse é o de corrida mesmo. É. Já tem documento. Esse carro é legalizado. Ah, é legalizado, dá pra sair no rolê então. Tem que ver que pareça, tem até xenon no documento. É mesmo? É. Aí, é bonito, hein, mano. E pneu o que que é? 275 aí, pneu aí? É, 275. Nossa, pneu de TT mesmo. Olha aí. O que que tem de diferencial aqui? Dando 44. Dando 44. É. E potência aqui que você estima que tem quanto aqui, mais ou menos? Estima aí que deve ter perto dos mil, né? Uns 800 aí, deve ter, né? Deve ter, né? É. Ou é pra ter, né? Se não tiver, a gente mata o Esteban. É mesmo, né? Nós pegamos o Esteban na paulada aí. E aí, aí, vamos funcionar daqui pra lá então, pra depois nós é... Bora, bora. O Esteban falou assim, ô Pascoal, mais da hora andar no V8 ali. Mas eu gostei de escutar o barulho daquele injetadão seis bocas ali. Só que, mano, a vontade de andar tá foda, né? Não, vamos andar então, não tem problema. Tá vendo? Vamos funcionar aqui, vou voltar pros caras que tá funcionando, que não é aqueles caras que os caras colocam lá na... Eu conheço muito colecionador que não funciona um, viu, mano? Os caras são amigos meus, tudo, mas você chega lá, ó, esse daqui tá faltando isso, tá faltando aquilo. Olha lá, um funcionou, hein, mano? Agora vamos pro carburado, que é o mais difícil, né, mano? É, agora vamos chamar o Esteban ali. Ô, Esteban. Ô, Esteban. Joga gasolina aqui pra nós, aqui pra nós que gás aqui. No carburado a gente precisa de uma ajuda aqui, porque... É aquela nostalgia, né, mano? Que tem um preço, né, mano? Aí, aqui, ó, o Esteban preparador aqui, que eu não apresentei ele aqui, ó. O cara comprou um apartamento em Miami só pra dar assistência pro Chris aqui nos carros. Olha lá, dois, dois, dois funcionou. Aqui, vamos abrir o motor pra nós aqui, ó, não vi o motor da... Sim, mas tá sujo. Tá sujo? Ah, tá vendo? Ele não abriu porque ele já tava ligado que tá sujo, ele... Já tá sujo mesmo, porque a minha mania de preparar, eu sei que se eu começar a limpar o meu perdo desse carro aqui, eu vou querer começar a fazer coisa e eu não quero, entendeu? É mais forte do que eu. Aí, 100% original. Aí, originalzaço, ó. Tem aquela fogadora, né? É, né? Aí, ó. Ó lá, hein? Só que você meter um 6 em 2 aí, só. É, a única coisa que eu fiz no 6 em 2 é a tela 10, que era a tela 8. Sim. E aqui é o motor 250, tocho hidráulico, tudo? É, tocho mecânico. Mecânico. É. Esse é o... Esse é injetado. Esse carro aqui é... Será que liga? Vamos ver. Vamos ver se ele liga, hein, mano. A gente falou, falou tanto mal do carburador, só pode isso aqui não pegar, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Pegou e pegou bonito, hein, mano. É. Vamos ver se ele tem que ver se ele tem que ver, hein, mano. Até agora ele tá ganhando, hein. Oi, Estevam, você falou do V8 lá, mas esse daqui o barulho é foda, hein, mano. A hora que ele dá encostado a rolar em preto, se eu encostar de segundo serve o pescoço e verga lá atrás. Vamos ligar a carburadinha. Vamos lá, mais um carburadinha. Mas daqui a um só já está mais suave de funcionar, né? 6.2 também. Esse volante é o original dela? Original. Da hora, né, mano? É isso aí, é isso aí, é isso aí. E agora vamos para o último aqui, que é... O último não, tem uma Pzão das Galáxias, né, mano? É uma Pzero e vou esquecer do AP, mano? E aqui, V8, V8. Vê se o V8 vai funcionar, hein, mano? Olha, e o escape é, ó. E aí, e aí? Não tem pau, não tem pau. V8. E aí, você, como os homens dos carros, qual o que você acha mais interessante? Ah, é de muito escolher, viu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos uma voltadinha aqui, uma volta no outro e uma volta numa Puma, vai. Três voltas. É mesmo? Três voltinhas, na moral? É, na moral. Então bora, vamos lá. Beleza. E aí, vamos dar um rolêzinha de... Ai, ó. Dois caras, dois caras aqui, ó. Força livre andando. Eu tô sozinho, não pega. Aí, ó, tá vendo? Vamos dar um rolê de oitão. O Pala V8 tem curva, mano. Vai na manha, vai na manha. Vamos respeitar os limites de velocidade. É só no rolêzinho mesmo, ó. Mas ele anda bem nizinho, ó. Bem tranquilinho de andar. É gostoso de andar, hein, ó. É? Fazendo suspensão é gostoso, né, mano? É, bem... E com essas rodas gigantes atrás, né? Muda alguma coisa, assim, pra mais ou pra menos o rolê? Não. Na rua, assim, não? O rolê não muda nada, mas pra tração não é uma ajudada boa, viu? Ah, é, não. Mas, tipo assim, fazer curva, ele faz menos curva do que o normal, não é normal, não, ó. Não, não é normal. Aê! Aê! Bicho é bruto, hein, mano. Tá chicotado, hein, mano. Tá louco. Acho que não tirou o pé. É, o coraçãozinho aqui já não tá aguentando mais essas emoção, não, mano. É. É da hora, hein, mano. É gostoso, né? E você girou pouco, né? É? Ah, agora eu não girei uns quatro e meio. É. Olha lá, ele vai pegar a turbina e ele já distraciona, né? E aqui eu tô dando, sei lá, 40%. Não. É? Se der tudo, aí já é. Ele despega na hora. É, porque o torque é imediato. Aqui tá todo mundo já, né? Antes da turbina pegar, o motor já apresentou o torque. E no rolê, o que chama mais atenção do pessoal na rua, assim? O azul, o verde e esse aqui. E a GTB? O pessoal hoje em dia sabe que é uma GTB? Fica olhando pra... Quer saber se é uma Ferrari e tal? Tem. Tem uns caras que perguntam, não, que carro que é esse e tal. É um carro que chama bastante atenção também. É diferente, né? Que nem sendo a GTB de Opala, na rua, todo mundo curte. É... Mulher, é... Criança, jovem, gente mais velha, polícia. Todo mundo gosta, é diferente de quando você sai de Saveiro. Todo mundo já te olha assim, né? É... Maluqueiro, a discriminação que tá vencendo. É, exatamente. Mas tudo isso é por aí, né? O carro tem embreagem multidisco, acionamento hidráulico. O pedal é bem levinho, então... Ele é bem tranquilo de passear na rua. Sim. Não ficar dando cabeçada, ou esse tipo de coisa, tá vendo? É, o carro que você dá pra sair pro rolê lá, né? Você vai pro rolê. Como os caras dizem, dá pra levar a mãe na feira, tranquilo. Ah, é tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. Tem mais dois, hein, mano? Tem a puma que a gente vai dar rolê e o Opala aspirado com a... Vamos ver se eu consigo fazer o carro não distracionar, pelo menos, né? Porque aqui é diferente, né? É de que a briga... A briga é pra... A briga é pra fazer o carro distracionado, porque a gente tem muito torque, né? A marca no churrasco. A marca aqui. Vou devagar. Vai te falar que o agulho assusta, porque você não acelerou quase nada, você vê que ele vem crescendo, né? Então, se você sentar a bota mesmo... Ah, vai embora, cara. Vai embora e vai embora de um jeito que... A trava do capô abriu ali, ó. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos lá. Aí, agora a gente vai de puma, hein, mano? Olha lá, olha lá. Vamos lá, dá um rolê de puma GTB agora. GTB S2. Bora. Bora? Aí. Ficamos, esse carro é bem longo. É. Da hora, hein, mano? É um carrinho legal, cara. Gostosinho de andar, lisinho, né, mano? Gostosinho, lisinho, bonzinho, não dá medo em ninguém também, né? É. Você andar num carro meio forte, você fica meio apreensivo. Eu, por favor, não gosto de andar de passageiro, nem carro original. Carro preparado, piorou. Esse aqui é tranquilinho, de boa. É só pra passear, mano. Da hora, mano, é gostosinho. Mas deve ter um comandinho aqui ou é o embaralho pra dar carburação mesmo? Não, é um pouco do comando e um pouco do carburador, né? Que eu pedi pra deixar assim. Sei. Mas gordinho pra andar mesmo embaralhando, que a gente é tonto, a gente gosta, né? É, não, é até um comandinho gostoso, né? É, é, gostoso pra você andar e vai bem. E também, assim, tipo, de quarta na estrada, é legal também pra você apertar um pouco mais e ele gira um pouco mais, né? Sei. Essa cabeçadinha aqui daqui com o motor tá frio ainda, né? É. Mas que momento que tem aqui, ó? Aqui é um 278 só. 278. Tranquilinha, o carburador tá acertado um pouco mais gordinho de baixo, aí eu pedi. Mas é bem gostoso o carro de andar. Não, é gostoso mesmo, mas... Mas essa embaralhada aí eu curto pra caramba, né, mano? É, isso é. É o que você falou, a gente é meio besta, né, mano? Não é como se for falar assim, ah, não, eu quero que o carro ande, acelere. Então monta turbo, não monta aspirado, já começa assim, né? É, isso aí, isso aí. Eu acho que o legal do aspirado é justamente isso daqui, dá uma embaralhada, dá uma curtida, acelera um pouco, né? Não é tão besta o carro, mas também não é nenhum canhão, né? Então, você anda, na verdade, se você acerta o carro assim, você curte muito mais, porque 99% do tempo você anda devagar, não anda acelerado. É, é isso aí. É uma ou outra acelerada que você dá, então você... Você curte mais uma venda puçadinha, ó. E o consumo de um carro desse aqui? Então, o consumo de um carro desse daqui, em torno de uns 3, né, 4, por aí. Justamente por causa do acerto de carburador. Se quiser deixar lisinha, com certeza vai melhorar. Mas aí perde a graça, né? Sim. A outra anda bem lisinho, né, original. Esse aqui só foi pra matar as lombrigas, ó, lisinho na moral. Agora aquele ali, aquele verdão ali que eu tô mais ampli em cima pra andar, porque o bagulho, o barulho é da hora, mano. Porque o carro é tranquilo também, a gente não acertou o carro ainda, né? A gente precisa levar pra acertar ainda, mas ele é bem de boa. Vamos lá, vamos lá. Então, andamos de GTB S2. Agora vamos ali, ó. Pegou o palão ali. Jettadão. Então, esse carro aqui a gente pegou, pegou na agência, ele veio com todos os selos do motor estourado. O carro tinha fervido, tudo. Então a gente revisou, trocou todos os selos. Por causa da pandemia, a gente não levou ainda pra acertar. Então, você não colocou o carro pra cortar com 5 metros, nós só vamos dar um rolê mesmo. Não, não, só pra sentir o... Na verdade, é aquilo que eu falei, na rua não é lugar de acelerar e outra. Eu quero sentir o bagulho embaralhando, mano. Então, se não tá acertado, tá melhor ainda. Hahaha. E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá! Tá bem legal, o barulho é da hora, hein? E aqui tá o 6 em 2 direto. 2 direto. Esse aqui tá no que? Algo, moço. Aqui é bem taxado, né? É, 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 é. E aí, agora a gente... Beleza? A gente já passou na garagem dele, temos rolê nos carros aqui. Agora a gente vai ver outra garagem. Vamos aqui, ó. A garagem... Essa garagem particular mesmo, hein, mano? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, os caras que tão tão quer aparecer, fica aí na miguelagem, ó. Esses dois aqui. E aí, Cris? Aqui é o quartinho que a gente tem aqui em casa. Pra poder dar uma relaxada, né? Então tem aqui um simulador pra gente jogar um pouco. Muito louco esse monitor aqui, mano. É, esse monitor aí é legal. É pra jogo de corrida mesmo. É mesmo? É, monitor de 49 polegadas. E aí tem as miniaturas aí. Miniaturas, mano. Eu curto o mini pra caramba, hein, mano? Ah, também. Não tenho muito não, que minha filha quebrou tudo as minhas, mano. E seu filho não gosta de pegar, não? E aí? Não, a gente deixa fechado por enquanto. A cidade dele é esse? É. Por enquanto a gente deixa fechado aí, pra ele mexer. Aí a gente separou por tema. Então aqui a gente fez os protótipos de Le Mans, né? Tem uma parte aqui. Aí aqui a gente tem uns carros de circuito. Aí em cima a gente tem uns Porsche. Ah, cara é Porscheiro. Caramba, tem de antiguinha. Tem de qualquer tipo de Porsche, mano. Aí aqui tem uma linha só de Camaro. Até agora não vi nenhuma Opala, hein, mano? Tem Opala aí, não? Tem. Em cima os Dodge. Tem uns carros barilhos. Aí, ó. Vou ter os detalhes dos motores, hein, mano? Aí aqui a gente tem uns Mustang Gesser. Ah. Vou tirar um aí pra vocês dar uma olhada aí. Mustang de rua. Ah, mano. Eu já olhei ali os nacionais ali. Pode até uns hotzinhos lá no fundo. Aqui em cima mais alguns Camaro. Escort Town XR3 aqui, ó. Escort Town XR3. Escort Town XR3. E CHT ainda. CHT aí? É, pô. Caramba. Tem uns caminhões, né? A gente gosta aí bastante também. Tem até caminhão da Casas Bahia aí, pô. É, pô. Mas cadê os Opala, mano? Opala? Cadê os Opala? Mostra os Opala. Ah, os Opala estão na caixinha ali. Tem essa miniatura do Opala azul. Ah, do seu mesmo. É, do meu mesmo. Ó, com pneu rozeira, frente, mano. Tem um outro aqui que é o turbo. Tem paraquedas aqui. Olha lá. Escape, tudo. Pô, da hora, hein, mano? Quem que faz? É legal. É esse cara aí. Muito da hora, hein, bagulho, hein, mano? Depois eu te passo pra você marcar ele lá. Eu tô pra ir na casa do Serginho lá. Sabe o Serginho que tem a maré? Você conhece? Conheço? Ele faz umas miniaturas, mano. Faz, ah, eu vi, eu vi. Aí um amigo meu viu e falou assim, ô, Pascoal, será que ele não faz uma pra mim? Eu falei, ô, Serginho, você faz uma pro cara? Ele falou, ô, Pascoal, essa daqui e tal, aqui eu demorei quatro anos pra fazer. É, demora, né? Se eu der um preço aqui, eu vou cobrar um pouco caro que eu não vou perder amizade, tá vendo? Vai ficar meio chateado, né? Olha, é mesmo, tá meio chacante. Nossa, que louco isso daí, mano. Como a gente gosta de arrancada, né? É. Vou colocar ele aqui. Ele fechado. É assim, né? Esse é um carro que existiu de verdade mesmo. Puta, que louco, hein, mano? É, e aí ele abre inteiro, né? Abre aqui o motor. Que louco, mano. Levanta aqui também. É tipo um fane, é um fane mesmo. É tipo um fane. É um fane de nostalgia, né? Daquela época, né? Puta, mano, que louco, mano. Olha até o cinto, mano. E tem mais outros três ali, que o que muda na verdade é a preparação do motor, né? Sim. Que na verdade, pela história real do carro, né? De verdade. É a evolução desse daqui, com a preparação de turbo. Ah, é o mesmo? Tipo lá, ô, cara. É. Só que esse carro foi banido do campeonato. Puta, mano. Porque gerava mais potência do que os Blauer. E aí o pessoal começou a reclamar, já tinha os mimizentos já. Sei. E aí baniu, ele teve que voltar a usar Blauer. Puta, olha, eu acho que eu vi esse carro aqui lá no museu do Dom Garland, se dá se não me engano, viu, mano? Isso. Exatamente. Não é? É. E aí, esse daqui, na verdade, era o concorrente dele. Caramba. É. Esse daqui é uma versão fictícia, mas com nitro. Aí tem as garrafas de nitro aqui, ó. Olha as garrafas de nitro. Caramba, olha lá. Caramba. Ih, e aqui, né? Meu, que louco. Olha aqui, aqui dá pra ver as garrafas aqui, ó. É. Esse aqui tem o paraquedas aqui, o paraquedas. Tem alguma que você mais curte aí? Mais gosta? Foi difícil de achar? Como que você faz para adquirir esses aqui no Brasil ou não? Então, na verdade... Acha no Brasil. Na verdade, assim, eu parei de colecionar em 2010. Eu parei de comprar. Porque não tinha mais espaço. Entendi. Porque as caixas deles ocupam muito espaço. E eu não tinha lugar para expor eles, né? E mesmo exposto, eu tenho as caixas guardadas. Que se você precisa transportar, fazer alguma coisa, você precisa da caixa. É. Um dos mais difíceis. Foi esse aqui. Um Blackbird. Um Blackbird. A preparação são quatro Webers. Caramba, que legal. Aqui, ó. Por baixo desse carro aqui, ó. É. Tem tudo. Olha o cardan, ó. Quando gira a roda, ó. Caramba. É. Tubulação de freios, flexível, tudo. E o mais legal aqui, não sei se vai dar para filmar. É. Vou por aqui. Vou abrir a porta aqui. E vou subir o vidro aqui, ó. Aqui tá frio, né? Putz, mano. É. Tá vendo? Caramba. É. É bem legal essas miniaturas aqui, ó. Pega para você ver o peso desse carro, ó. Caramba, é pesado mesmo, mano. E quando você desce, a suspensão cede também, tá vendo? Pega o peso do carro. Caramba. Que marca que é essas? Essa miniatura aqui, a marca dela é GMP. É. Então, esses Muscle aqui, a maioria são GMP. Os Ford, os Dodge e os Camaro. Esse daqui, por exemplo, é já outra marca, chama Exoto. Que determina o preço da miniatura, não é o tamanho dela. É justamente o nível de detalhes, né? Esse daqui é uma outra marca, chama CMC. Também é bem detalhado. Não sei se dá para pegar lá o espelho na pala, ó. Ah, tão vendo? Então, o motor, ó. Caramba. Bem detalhado mesmo. Tudo acarpetado, né? Por dentro. Olha só, mano. A roda é presa com cinco porcas mesmo. Vem a chave de roda, você pode tirar, desmontar. Aqui, ó. A frente. Tem um... Olha. Esse aqui, ó. Carpetinha. Tirar o carpete aqui, ó. Olha. Puta, tá lá o estepe, bonitão. É, aí você puxa a fitinha, sai o estepe. Tem, tem tudo. É bem detalhado mesmo. Caramba. Aqui você puxa a antena, sai, abre a tampa de combustível aqui. É, bem detalhado. Então, isso determina o que determina o preço. Mas assim, eu comprei, eu não importei nenhuma, mas na época tinha um cara que importava. Ah. Né? E aí, hoje, pra comprar, se você for comprar, tem que esperar primeiro o câmbio dar uma baixada aí, né? Eu dou hora, tá pegando pra todo mundo. Aí, compra no Mercado Livre, né? Quanto custa uma... Em média, assim, o negócio? Em média? Um Camaro desse aí custa entre mil e mil e mil e quinhentos reais. Mais ou menos, né? E tem algum raro aqui que vale muito mais do que os outros, não? Ah, esse Porsche vale mais, né? Esse aqui que eu mostrei aqui. Esses daqui, em torno, um pouco mais de dois mil reais aí, dependendo. Tem um pessoal que às vezes você acha uma oportunidade aí. Sim. Mas é difícil completar a coleção, né, Keren? Aqui, ó, a coleção completa do lançamento original. Depois eles relançaram com outras cores e tal, mas eles são mais raros, né? E esse daqui também é bem raro aqui, velho. Puta, uns slingshot nostalgia aí. Esse aqui é bem raro. Olha o diferencial lá, onde o cara é sentado. É. Filma o Blower aí, ó. Se você aperta o acelerador aqui, ele abre e fecha o Blower, tá vendo? Putz, mano. É mesmo, hein? É. Olha lá. Caramba. As rosas aqui, ó, é bem detalhado, cara. Bem detalhado. Essa é uma miniatura mais difícil de encontrar. Aí o preço pode variar, né? Depende da necessidade de quem tá vendendo, né? Diferente dos Terrantes da Hot Wheels. É. Os Terrantes também tem uns que os caras cobram mais caro do que um carro desse aqui, né? É. Mas o nível de detalhe disso daí, pra quem gosta de mecânica, é outra pegada, né? Eu gosto justamente por causa do nível de detalhe, né? Putz, tem aquele ali com os dois Blower ali, mano. É. Vou tirar ele ali. Putz, eu já tô... Esse aqui, tá vendo, ó? Bem detalhado mesmo. Motor flat, né? É. Porta suicida. Putz, mano. Que da hora, hein, mano? Bem legal. Olha lá, com os pinstrap aqui, mano. Putz, olha que louco, mano. Estilo hatch, né? É, esse é o Hot, mesmo, dos primeiros, mesmo. E isso daqui são todas configurações de carro real mesmo, né? Então, aquele é. Esse aqui não. Não? Esse aqui, em específico, não. Mas tinha... Eu já vi um Blower assim, já. Tinha carro com dois, mas... Esse aqui, em específico, não. Pegar o Escortão aqui. Zara, vamos lá, vamos lá, o Escortão, o CHT, mano. Olha, ele tem um escondido lá. O que que tem lá atrás? É o Escort também? É o Escort também, mas eu truquei as rodas dele. Sei. A época. Caramba. Nossa, é a Gatessão, mano. Está bem detalhado, ó. Vou abrir a porta do bicho aqui, para você ver. Daqui o Estêma já colocou tudo, viu? Uma parte desses aqui, nas antigas, hein, mano. Na época do Castalho lá, você colocava tudo nesses bagulho aqui, né? Dá para ver lá dentro, não está vendo? Dá. Olha que da hora, mano. Olha o step do bicho lá. Aí. Caramba, mano. A parte de baixo dele aqui é bem completinha esse carro. Agora aquele ali de virar o diferencial foi foda, hein, mano? É. Porra, mano. Dessa marca aí, todos os Dodge viram. É. Eles têm o vidro atrás também, né? Você encaixa e todos eles, você vira a manivela, sobe e desce o vidro. Esse aqui também é bem raro. Esse aqui não é um pedaço de plástico, realmente é montado, né? É. Tem chassi e tudo. É isso aí, a suspensão, né? É. Parafusinho nas bandejas ali, né? Tudo, tudo. O motor é bem detalhado. Mas ferve também, igual aos fogos normais? Esse aqui, você deixa ele aqui e tira tudo a umidade da... Os caras usam, né? Aqueles anti-mofos, né? Eu uso o cobra aqui para... É isso aí. Eu curto demais esse negócio com os motorzão lá, né, mano? É. Esse daqui é o mais legal, né? Esse motor, né? Esse motor aqui... Esse é um Coyote, né? É. Esse motor aqui... É motor com blur, com tudo. É. Tem uma parte aqui, ó. É. Quando a gente gira aqui o volante do motor, gira lá. Gira o blur. Gira os comandos aqui também, ó. Os comandos. É. Vamos ver aqui. Tá louco, mano. É. E aí... Aqui a borboleta também abre. Tá bem detalhado. Da hora. Dentro do water aqui. Aí, mano. Vamos pôr um minitec aqui. É isso aí, mano. Da hora, é da hora. É isso aí. Beleza, mano. Parabéns pela coleção aí. Valeu. E agora a gente vai... Vamos jogar. Vocês me dão licença aqui que eu vou sentar aqui no... No simuladorzinho aqui. E a gente vai jogar um pouco. Falou? Tamo junto. Valeu. Falou aí, mano. Tamo junto. Valeu, pessoal. Falou. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar.